Ai, eu dei muito azar de estar aqui Que barulho foi esse? Que isso? Fala, amigas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ter um grande desafio, né, Coringa? Exatamente A gente vai dormir em lugares diferentes dentro da nossa casa, né, Lequina? Ai, tô ansiosa por isso, porque a gente não imagina ainda onde vai ser, né? Exatamente Porque vai ser sorteado Na verdade pode ser fora da casa também, pode dormir na praça, pode dormir na rua, em qualquer lugar Exatamente, tudo depende de onde a gente vai pegar, né, do sorteio Mostra aqui, Coringa, vem cá Vai, 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 olha só Olha os lugares A gente pode dormir na sala de jogos, a gente pode dormir na reggae Lavanderia no carro No banheiro Ai, eu quero dormir na cama E olha só que dormir no telhado que nem gato Ou no banco da praça Ou no banco da praça Arlequina Tem vários lugares Puxa, que desafio, hein? E esse desafio é só entre nós? É só entre nós E quem desistir de dormir no lugar? Perde Perde, perde Ah, eu não acredito, Megas Eu vou ir com tudo e eu vou agora preparar muitas coisas, travesseiro, coberto, pode, né? A gente vai ter 30 segundos pra pegar o que quiser A gente vai dormir 24 horas ou só a noite? Vamos ter que passar a noite inteira Galera, agora tu põe tudo dentro da caneca Põe tudo dentro da caneca Eu, hein, Coringa, já chega mandando Pra gente sortear E eu tô muito animada Aqui os papéis já estão todos aqui dentro Tá, e quem é que vai ser o primeiro a sortear? Ai, eu Eu Vai, Arlequina, então Vamos lá Você ouve os tambores, Megas? Eu já falei Tem muitos papéis aqui Eu já falei que eu quero a cama A Arlequina vai dormir Ai, aonde, aonde, aonde será? Não acredito Aonde? No banco da praça Ai, eu vou morrer de frio Eu vou ter que pegar você de coberta Ai, Arlequina, então Uma noite muito fria Tá, quem agora? Quem agora? Agora sou Tá, vamos deixar Eu só até peguei As ladies primeiro Então deixa eu pegar o meu Ai, não consigo Ai, vai direito Cuidado Não, é pra pegar dois, é um só Eu não consigo Tá, peguei, peguei Peguei Agora a gente abre junto Ih, o que será que vai sair aí? Detalhe, quem vencer Quem ficar a noite toda Vai ganhar o troféu abacaxi Com o que, Coringa? Com mil reais dentro Mil reais Eu quero esse emprego Eu vou passar frio Eu vou passar calor Seja o que for Mas eu vou passar a noite toda nesse lugar Aonde? Não Aonde? Olha o que eu peguei No banheiro Eu não acredito Viu na sala de jogos Ai, a Valeria deu muita sorte, né Na sala de jogos Não, no banheiro, não Não, o que eu vou fazer no banheiro? Pode tomar banho Eu posso fazer número um, número dois E tomar banho Número três Tomar banho Ai, não, banho eu não quero Banho eu não quero tomar Ah, tem uma hidro Eu poderia dormir dentro da banheira Então se for naquele banheiro, sim Tá Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê teu papelzinho? Não disse ele qual é o banheiro? Não Vai ter que dormir no banheiro de baixo Ah, não Sentada na privada Não, não Tá E agora então A gente tem 30 segundos pra pegar tudo que a gente conseguir pra poder levar 30 segundos? Comida? Agasalho? Vai, 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 vamos, vamos Vamos Peguei Todo mundo se agarrou Pegaram, pegaram Aqui tem uma mochila com muita coisinha Muita, muita, muita comida Coisa boa A minha também Eu peguei alguns loantes Todo mundo pegou um monte de coisa A minha bofazinha Mas a minha cobertinha E tem um monte, tem livro Tem um monte de coisinha aqui pra Um monte de coisa pra passar a noite Tá, eu peguei Eu peguei a minha mochila A do Coringa Que é a minha cara Ai, eu também peguei isso aqui O que? A cobertinha Não, eu não peguei coberta Ai, mas tu tem bastante roupa Mas aqui Ah, não, vou ter que pegar a coberta Ah, não, vou ter que Vou ter que pegar o pelêgo Pelo amor É quentinho Então agora cada um vai pro seu local Que vai ter que dormir Eu vou lá pra rua Ah, não me tem Valera, Valera Boa sorte, né? Valera, tu vai lá pra cima Lá na sala do jogo Pelo menos uma de nós duas Tem que ganhar esse mil reais aí, né? Vai, Valera Então tu vai Eu vou tentar Mas olha, no frio é muito difícil Agora eu vou lá pra rua, então Tá bem que a salhada Pegou luvinha, toquinha Sim, vem, vem Tá tudo aqui na mochila Então tá Três, dois, um, valendo Ah, ah, ah Ah Nossa, megas Eu cheguei aqui Na sala de jogos E onde é que eu vou dormir? Aqui em cima, no chão? Ou aqui Aqui Será que me... Eu acho que dá pra dormir aqui Em cima ou embaixo? Não sei Mas acho que eu vou dormir em cima E eu preciso arrumar a minha caminha logo, logo Porque tá escurecendo E vai ficar tudo escuro E eu preciso arrumar minhas coisinhas rápido Vou passar a noite toda Eu trouxe até algodão doce Vou deixar aqui minhas coisinhas Eu trouxe água Eu trouxe Pringles E aqui Meu gatinho Agora acho que eu vou dormir do lado de cá Porque aqui vai ficar muito escuro Deixa eu arrumar a minha caminha Não acredito que eu vou ter que dormir no banheiro Olha, assim Não tem espaço pra nada aqui Olha O que é isso? Nossa senhora Olha só Pelo menos eu trouxe um peleguinho, né? Pra mim conseguir dormir um pouco Vamos ver como é que eu vou fazer aqui, ó Olha só Olha aqui, ó Pelo menos eu botei um peleguinho Pra ver se melhora Vamos ver o que que tem aqui dentro É, já tá noite Já tá noite E eu tô aqui Subindo na minha caminha Pra me organizar Mas Eu achei que era um lugar bom Mas tá Tá muito dura Essa cama quadrada Bom Aqui eu trouxe algumas coisinhas Pra eu alimentar Porque eu não posso dormir sem comer nada Eu trouxe sucrilhos Eu trouxe leite Eu trouxe iogurte Eu trouxe pera Eu trouxe yakute Eu trouxe Algodão doce Eu trouxe alguns livros E eu trouxe também A minha caixinha de som Porque Eu vou colocar uma musiquinha De Niná Não diz pra ninguém, tá? Que eu só durmo com musiquinha Canções de Niná Ui, tá anoitecendo Tá anoitecendo Hum Ai, eu não acredito Eu dei muito azar Nesse sorteio Porque Eu já estou aqui na rua Na escuridão E nesse frio Ainda bem que eu trouxe A minha cobertinha Pra me cobrir Ai, pelo menos isso, né? A almofada do meu pudimzinho Ai, agora que eu lembrei Eu trouxe uma toquinha Pra mim colocar Porque passar frio Não vai dar, não Pelo menos assim Vamos esquentar um pouquinho Ai O que mais que tem aqui? Ai, um cachecol Ótimo Tudo rosa Pra combinar E o que mais? Ai Pra ninguém me reconhecer Vou dar até um óculos escuro Vou dormir de óculos hoje Pra ninguém me ver Ai Mas Como que eu vou deitar aqui? Isso aqui é muito pequeno E essa coberta também não vai me cobrir Ai, eu espero que não apareça ninguém aqui Que ninguém me veja Imagina Dormindo no banco da praça Isso não vai ser legal Bem que a minha cama pode ser aqui, né? Vai ficar bem fofinha e quentinha Mas antes de dormir Nós vamos fazer um lanchinho, né? Porque eu não esqueci meus lanchos O meu iogurte Olha só o leite fermentado que eu amo Pera aí Ai, e o meu chocolate branco Esse aqui vai ser uma maravilha Eu acho que tem um pouquinho O que é isso? Queijo ralado? Ah, não acredito que eu peguei Ah, o queijo ralado é bom Mas só com massa, né? Tá Vamos ajeitar aqui Pra mim lanchar Que cheirinho meio estranho Parece que eu tô dentro do banheiro Eu tô dentro do banheiro E tá frio aqui O que eu vou fazer agora? Acho que eu vou ter que me tapar O bom O bom O bom é que eu tô no banheiro Eu não preciso nem acordar pra ir no banheiro, né? Eu já faço direto aqui Olha, mas tá frio aqui Ah, como é que eu vou dormir aqui? Olha só Não tem jeito de me ajeitar Eu não sei Não sei se eu não vou desistir, hein? Vamos ver se eu consigo dormir Apaga a luz Não, tá muito escuro Eu vou ter que dormir de luz acesa Vai Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? E essa cama não tá nada cômoda, Megas Eu acho que eu vou ter que desistir Eu não vou aguentar Eu vou descer Desistir Eu não vou ficar aqui, não Tô escutando Cada barulho Eu, hein? Não Pra mim já deu Tchau Que isso? Será que eu tô dormindo? Tô ficando cego Tô ficando cego Ah, não É a luz É a luz É a luz piscando Pera aí Tem alguma coisa errada aqui Eu acho que era mal contado Bateram na porta Eu acho que eu vou desistir disso aqui, hein? Eu não vou ficar mais aqui Ah Ligou sozinho Fecha, 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 fecha Eu vou sair daqui rápido Deixa eu pegar meu gote Meu queijo ralado E meu Ah Eu vou desistir Abre Ai, tá começando a me dar sono Tinha que tentar dormir um pouquinho Ai, vou tentar me ajeitar aqui Não sei se vai dar muito certo Ai, agora chega de óculos Não consegui dormir com isso aqui, não Ai, vou tentar deitar aqui Ai Mas é que não vai dar muito certo Não consigo me arrumar Ai, eu dei muito azar de estar aqui Ai, não consigo E esse frio Ai, será que eles conseguiram ficar Dei Dormindo lá Não vou conseguir dormir a noite toda aqui Não vai dar certo Acho que eu vou entrar lá pra dentro Vou ter que perder esse desafio pelo jeito Mas eu não vou conseguir E outra coisa Eu esqueci meus lanches Minha barriga já tá roncando Ai, eu vou entrar e vou ficar lá escondida Não vou falar pra eles Que eu desisti Eles só vão saber quando eles descer Porque provavelmente eles não desistiram ainda Ai, eu vou entrar Tá muito frio Coringa, tu também desistiu Ai, eu desisti Eu não consegui dormir naquele Naquele vaso duro Me fedendo ainda O que? Coringa, tu também desistiu Vocês já estão aqui A Alequina desistiu Ai, eu achei que vocês estavam lá em cima ainda Mas fora que eu tô muito frio Ai, a Alequina Eu achava que não tinha medo Que eu tava num ótimo lugar Pois é Mas não deu Mas então eu aguento aí bastante, né Se vocês já estão aqui Eu vim por último A Alequina Tu foi a última a desistir Então tu ganhou Ai, que verdade A Alequina ganhou o desafio Olha só, tá recheado de dinheiro Peraí, deixa que eu dou pra ela E não foi fácil Tá, tava muito frio Esse é o meu presente O presente do Coringa O que? Pra Alequina Ah E olha O melhor do que o troféu abacaxi É o de meu Olha ali o polo de dinheiro Mil reais Mil reais Mil reais Pra muita maquiagem A gente vai junto no shopping, Alequina Tu vai me emprestar um pouco disso aí, hein É verdade Tu já me deve Não Mas valeu experiência, hein Valeu muita experiência, Megas Vocês já deixem nos comentários O que vocês acharam Na próxima eu vou ganhar Na próxima eu vou ganhar Eu? Eu Então Vão deixando muito, muito, muito like Se inscrevam no canal E compartilhem Com todos os seus amigos E todas as suas amigas Megaloso Ativar Que graça Que graça Pra tudo aqui Nós Vamos lá Eu E Eu E Eu E Eu E Eu Eu